Fala galera, beleza? Galera, beleza? Tô trazendo mais um vídeo de Battlefield 4, dessa vez jogando de... Jogando de... sei lá o que, mas jogando Operação Locker, jogando de Operação Locker Porque eu acho que a última vez que eu joguei Operação Locker no Battlefield 4 foi em 2016 É, foi em 2016, porque em 2017 já tava no Battlefield 1 Aí eu fiquei no Battlefield 1 até o lançamento do 5 Aí eu fiquei no 5 até esse ano, pô Aí então, agora que anunciou o fim do Battlefield 5, eu voltei pro 4 Nossa, tô muito desacostumado Essa foi a primeira, primeiraça, primeira assim, raiz Que eu tava jogando Operação Locker De... comecei jogando de 12 pra ver como é que tava Porque, pô, eu tô acostumado a jogar de 12 em metrô Operação Subterrânea lá no Battlefield 5 Aí eu falei, pô, 12 deve tá da hora Até que eu fiz um frag legal de 12, só que... sei lá, não gostei de jogar de 12 não Aí eu fui Jace 23, fui de AEK E até que deu um frag da hora, cara Um frag da hora Matando... matei bastante Cheguei a quase matar 100 Pô, acho que vocês tão vendo aí no título quantos kills eu fiz É... e assim... pô, foi uma partida da hora 1500 tickets, não sei quantos tickets foi Mas deu 20 minutos de gameplay Eu vou cortar e deixar as partes só interessantes Também, ó, enfrentei um cheater, né Tinha cheater do outro lado, matando todo mundo de morto O cara olhava pra ti Pô, hit kill, tu morria pra morto Morri umas 4, 5 vezes pra ele E... mas também teve... também teve vídeo de eu matando os cara de morto também Aquele... aquela chama lá Tô atirando na válvula e começa a sair fogo Então... ah, matei muito Aquilo lá foi só uns 20 kills, cara Tá maluco, bom demais aquilo E... assim... como é a primeira Eu queria ouvir como é que tá meu... Deixar registrado a minha gameplay Porque, assim... vai que... eu não sei ainda se eu vou voltar a jogar definitivamente Eu só tô jogando Shanghai, caçando os prózinhos Pô, bom demais, Shanghai Tu caçam os prózinhos, prózinhos, tio, tá no chat demais Pô, nada mais satisfatório Eu tô aqui rindo atrás da tela do PC Enquanto os cara tão lá Nervosasso digitando igual louco pra cima de mim E... assim... o... sobre Battlefield 4, sobre Shanghai O próximo vídeo de... De... De mau montage vai sair... E... sei lá, eu acho que próxima semana Eu já tenho clipes suficientes Só que... Eu tô querendo arrumar mais clipes de longe Porque eu tenho um clipe muito de perto, sabe? Tiro fácil Mas, sei lá Semana que vem não tiver saída Porque eu ainda tô nessa busca Voltando ao vídeo É... eu queria deixar registrado como é que tá meu nível de habilidade Apesar que, tipo assim Os caras do outro time também não eram os melhores do mundo Teve um cara lá de PKP Pcheneg Nossa, ele me matou umas 10 vezes Só ele me matou a metade das vezes que eu morri E... E o resto foi o cheater mesmo E eu acho que é isso, né? Eu vou deixar aí a gameplay E espero que gostem Falou! Tá lá ainda? Ah, eu parei de atirar, mano É o mesmo cara, velho Eu só morro pra ele, mano, caraca Ah, mano, esse cara tá cheatado, velho Olha esse moleque, cara Ah, mano Ah, mano Ah, mano, caraca, velho Olha o moleque aqui de PKP Homem em fumaça Ah, não, cara Esse cara de novo Beleza, preferência Ah, mano O cara é tão cheatado que no jogo até trava morrendo pra ele, mano Nossa Dei morto também, parceiro Também sei jogar de morto Ah, não, velho Também tem o morto Também tem o morto Também tem o morto Também tem o morto Opa Opa 728 Tá aí, pô Jogando Locker Depois de o quê? Desde 2016 Pô, 2016 lançou Battlefield 1 Ah, mano, desde 2016 Eu fiquei do Battlefield 1 Fui pro 5 Aí tá aí Fiquei até agora sem jogar Locker, mano Também é porque eu nunca fui jogador de Locker, mas Deu pra friguear bastante até 80 kills Pô Tá bem que o cara ali, o caso, se eu tô Ah, mas é Smurf, ele deve jogar Todo dia Mas, pô, pra mim que eu Fiquei um bom tempo sem jogar 87, 28 Eu acho que a PM ficou alto Tá bom, hein Daí vai ficar o vídeo, então Espero que tenham gostado E falow Tchau